O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado pelo Congresso do Chile nesta terça-feira. O texto passou primeiro pelo Senado e depois foi votado, logo em seguida, pela Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, a lei ainda precisa passar pela sanção presidencial, o que deve acontecer em breve, uma vez que o presidente chileno, Sebastián Pineda, que deixou o cargo em março, já anunciou seu apoio à aprovação do tema. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário e segue a gente.